Olá! Um minuto atrasado. Cheguei! Terceiro dia da semana da evolução digital. O Marinho já chegou também. Gosto sim essa pontualidade britânica. Olá! Olá! Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo! Para vocês me verem. Boa noite! Como é que você está? Eu estou bem, e você? Estou ótimo aqui. Friozinho da Inglaterra. Friozinho da Inglaterra. É isso aí. Eu estou aqui no calor do Brasil agora. Muito quente por aí? Está quente. Olha, eu vou te contar um negócio. Eu falo que eu dou um pouco... Eu dou muita sorte aqui na Inglaterra. Toda vez que eu venho, eu pego sol. Incrível! Não tem uma vez que eu não pego para cá que eu pego sol. Todo mundo fala para caramba. Pô, chega na Inglaterra, tudo nublado, chovendo, não sei o quê. Mas deve ser achado décima vez que eu vim para cá. Sol! Incrível! Incrível! Peguei Londres com 26 graus. Eu achava uma coisa que eu achava muito estranha e muito irritante quando eu cheguei em Londres. Era aquele papo de... Porque, assim, é engraçado. As pessoas ficam muito felizes quando é um dia de sol. Tipo, o pessoal aí que está arrumando. É um luxo ter sol aí, né? As pessoas ficavam tão felizes no dia de sol. No início, isso me irritava um pouco, sabe? Aí depois eu comecei a falar sobre o tempo também. Sempre tem que falar sobre o tempo, né? Mas vocês sabem que, assim, eles ficam tão felizes com o sol que eles esquecem do Covid. Porque está todo mundo na rua, todo mundo deitado nos gramados. Eu estive no Sorro, em Londres, de noite. Eu nunca vi. Parecia, sabe o quê? Verão de Copacabana. Todas as mesinhas fora. Todo mundo sentado. Todo mundo tomando. Todo mundo bebendo. Pô, eu não acreditei. Eu falei, quer dizer, e o Covid, né? Como é que fica? Bom! Acho que é tão raro que o pessoal não quer... Fala, Marcelo. Como é que você está, querido? Rodrigo chegou aí também. O pessoal chegando. Gente, convido outras pessoas aí, ó, no avião. Zilli! Zilli! Agora o papo ficou de alto nível. Porque Zilli é um dos maiores caras do franchise que eu conheço. Um cara incrível. Incrível. Foi imaginário. Um cara incrível. Incrível. Hoje ele é conselheiro consultivo de várias marcas. Incrível. Café Cultura, tudo. Só marca top. Só marca que voa abaixo. Sabe qual é? É legal, é legal, é legal. É muito bom. E aí, tema de hoje? Tema de hoje. Como expandir o seu negócio, a sua marca. E aí, eu queria aproveitar um pouquinho, né, Desir, todo o seu conhecimento, a estratégia e... Conta um pouquinho pra gente. É, assuntinho palpitante, né? Assuntinho palpitante. E é engraçado que muita gente acha que expansão é corretagem, né? Isso é uma coisa que me incomoda demais. O pessoal acha que expansão é corretagem, sabe? Dada. Tem que dar importância pra expansão. Porque é onde tudo pode dar certo, onde tudo pode começar errado, né? Principalmente no mercado de franchising, é muito isso. Quando chega lá na frente, você fez uma má avaliação do ponto, uma má avaliação do franqueado, uma má avaliação da pessoa que tá entrando na tua rede. É um problema. É um problemácio. Porque isso daí vai causar problemas em cadeia, né? Desencadeia uma série de problemas, né? Então, eu acho que primeiro é você entender um pouquinho o que é expansão, né? O que é expansão? Expansão é você querer crescer um negócio que deu certo. Não precisa ser simples assim. O negócio que deu certo, tá formatado, tá dando resultado, foi, sai crescendo. Franquia é uma exposição do seu know-how, né? Então, muita gente quer transferir know-how sem ganhar know-how. Então, como é que você pode expandir se você não ganha o know-how? Então, é... Na sua opinião, assim, então, pra quem tá começando, por exemplo, quantas lojas, quantos pontos que você acha que teria que pilotar e aquilo tá funcionando pra poder começar a expandir pro franchising, por exemplo? Eu acho que é assim. Eu acho que existem algumas etapas. Eu não acredito que existem muitas regras, sabe? Ó, tem que ser assim. Eu acho que a gente tem que entender um pouco como funciona. Como funciona? Funciona o seguinte. Você abre um negócio e você começa a operar. Você pode falar que o negócio deu certo nos primeiros seis meses? Não, você não pode. O negócio não deu certo nos primeiros seis meses. Não adianta. Outra coisa. Como é que você vai saber se o negócio deu certo, se você tem uma loja e o negócio tá posicionado numa posição na cidade, onde você fala com um nicho de mercado, com um público A, como é que você sabe que no público C você vai ter o mesmo resultado? Você também não vai. Então, o que eu acho muito errado é as franqueadoras começarem com o primeiro ponto sem entender que aquele ponto é um ponto de pesquisa. Então, eles já vão pra cabeça. Não, porque tem que dar dinheiro, porque tem que não sei o quê, porque eles já estão trabalhando essa loja como se fosse um ponto de resultados. E, na verdade, ele tem que ser um ponto de pesquisa. Ele tem que ser um ponto de entendimento. Ele tem que ser um ponto pra você conseguir entender. Quando eu trouxe a Nath Bavarian aqui pra Portugal, lá pra Portugal, a primeira coisa que a gente fez foi a seguinte. Nós colocamos um quiosque num local super bom e vendeu bem pra caramba. Quando deu três meses, eu tirei e fui pra outro. A pessoa falou, você é louco, você vai tirar, tá vendendo super bem. Não. Porque a gente tinha um quiosque, Então, eu preferi pegar esse quiosque e transitar em vários pontos e conseguir mensurar diferentes localidades e mapear a cidade antes de vender aquele ponto pro franqueado. Você concorda? Concordo. Teve um teste, né? Porque foi o que a gente fez. Inclusive, a Natália Cândida, que acabou de entrar, ela trabalhava com a gente no André de Bavarian aqui. E ela sabe muito bem disso. A gente foi pra um ponto que vendia pra caramba. Foi pra um ponto que não vendia nada. Se eu tivesse só o primeiro ponto e franqueasse esse segundo ponto que a gente entendia ser um ponto que poderia ser interessante, o franqueado ia quebrar com a cara. Por quê? Mas é que a gente prefere o primeiro pilotar aqueles pontos até pra depois de um ano entender o seguinte. Quais pontos aqui funcionam ou não funcionam? Então, aí começa o formato. Por que o quiosque, no meu entender, é importante? Porque o quiosque, você tem um investimento que tá aqui, você levanta ele e você transita com ele. Então, o teu custo, o teu risco de perda é muito mais baixo. Imagina que você tem que fazer isso com uma loja, Nia. Você monta uma loja no shopping, você vai, quer pilotar, tira essa loja, põe no outro. Quer pilotar, põe no outro. Você não consegue. Desculpa, não faz o menor sentido. Você entende? Então, quem tá começando no franchise nesse momento, entende o seguinte. Esse primeiro ponto seu é um ponto de teste, de pilotar. Se você quiser, se você tiver um capital, por exemplo, eu tenho X mil, X milhões pra investir. Use esse primeiro teu ano, esse primeiro, segundo ano, pra pilotar. Monta uma primeira, monta uma segunda num público totalmente diferente. Geralmente, geralmente, os caras falam assim, vou colocar no shopping Morumbi, claro, todo mundo sabe que vende bem. Ah, vou colocar no Iguatemi, sei que vende bem. Aí você começa a mapear alguns shoppings que você vende bem, o que sobra pra você franquear dos shoppings que vendem menos. Então, calma. Pega esse teu ponto, coloca um num classe A, um num classe B, a não ser que você tenha muito definido e muito sabiamente estudado o seu target. Então, eu falo assim, não, eu tenho um produto que eu vendo só pra triple X, entendeu? Só pro pessoal de três A, A, A gargalhada. Pô, é isso aí, assim, você mapeia quais são? Os caras Freire, os caras Freire, Iguatemi, ou aquele lá embaixo, perto da Marginal, lá, JK. Pronto, tudo bem, você coloca lá. Mas aí é outro, é outro, é lixado, é muito lixado. É lixado. Então, começa pilotando antes de começar a expandir. Expansão você só faz depois que o negócio deu certo e que você já tem certeza. Muita gente começa a expansão não por uma estratégia feita dentro de casa. Olha só que doideira. O que eu quero dizer com isso? Muita gente expande porque alguém bateu na porta e falou, eu quero comprar aquele ponto. Você entende? Isso não é expansão. Expansão é, eu fiz um planejamento de expansão que faz sentido para a minha empresa e aí eu vou expor. Aí quando as pessoas vêm, a gente vai tentar cruzar o que essas pessoas procuram contra o seu planejamento. A expansão, o planejamento é da franqueadora, não é de quem vem te procurar. Então, o primeiro passo, pilotar. Mas pilotar em diferentes mercados. E não fazer uma loja só e falar, depois de seis, sete meses, pronto, uma loja só, vendendo super bem. Agora eu vou começar a vender franquia. Desculpa, isso é vender franquia. E eu não acredito que franquia se vende. Franquia não é vendida. Franquia é comprada. Ela é... Ah... É, isso faz toda a diferença, né? Uma coisa é... Eu falo muito isso no digital, sabe? Que vem grandes promessas. Por exemplo, da primeira vez que você fizer um lançamento, você já vai fazer seis em sete. E vai ser um sucesso. E você vai escalar muito rápido. Então, acho que toda vez que vem essa fórmula do sucesso muito rápido, desconfia, né? É a primeira coisa. Não existe promessa em negócio. Vamos ser sinceros. Business é business. Business, a única promessa que eu sempre fiz para meus franqueados, se tiver algum franqueado que foi meu franqueado aí, pode falar e ele vai ser muito... A única promessa que eu falei para ele é o seguinte, olha. Nós não somos 100% perfeitos. Nós vamos ter erros. E muitos. É negócio. Eu não te garanto que você vai ganhar dinheiro. O que eu te garanto é... Nós trabalhamos para fazer um formato que funciona. E toda vez que você tiver um problema, a única coisa que eu vou te prometer é que as nossas portas estão abertas e nós vamos sentar aqui e vamos tentar resolver junto. Essa é a única promessa que eu te faço. Não tem outra. E você acha que teve um impacto... Você acha que a pandemia teve um impacto muito grande nesses negócios, principalmente franquias, que são negócios físicos, né? Não. É o seguinte. A pandemia é o impacto. Tem tudo que você pode imaginar. Nós entramos numa zona de desconforto tão grande que nunca nenhum de nós passou por isso. Nunca nenhum de nós passou por isso. Nós entramos numa zona negra. Numa zona assim. E aí? É uma incerteza. A incerteza de futuro o que é? O que vai acontecer daqui para frente? Ninguém sabe. Esse papo de é o novo normal, é o novo digital, é o novo... Desculpa. Para mim é um monte de gente tentando... Sabe, é um monte de Copperfield, sabe? Que fica com a bolinha de cristal ali tentando descobrir futuro. Bullshit. Entendeu? Bullshit. Entendeu? Enquanto não tiver uma vacina, a gente não sabe o que vai acontecer. Está todo mundo tentando se ajustar. Tentando sair pelo melhor possível. Eu sempre falo isso em lives que me convidam para falar. Eu falo assim. Nós entramos numa guerra. Quem ganha a guerra? Ninguém ganha a guerra. No final das contas, todo mundo tem baixas, todo mundo tem mortos. O que você faz numa guerra não é tentar ganhar do outro, é tentar morrer menos. Entendeu? Ter menos baixa no teu negócio. Então, as franquias também estão passando por isso. Todo mundo está passando por isso. O que acontece é que você tinha franquias que estavam mais estruturadas, mais calçadas no seu fluxo de caixa, nas suas estruturas, sofreram menos. Mas sofreram. E aí começa o quê? Brasileiro é muito criativo e sai todo mundo se reinventando. Sai todo mundo, sabe? É correndo para tentar se reinventar. Ok. Só que, vamos ser sinceros, você tem que se reinventar todo dia, com pandemia ou sem pandemia. Que novidade é essa de querer agora? Sabe? É o problema do ser humano, né? É o ser humano. A hora que a água bateu nem na bunda, bateu aqui, nos olhos, ele sai correndo, tentando achar saídas. Por que ele não pensa? Tem uma frase, acho que foi o Justus que falou essa frase, se eu não me engano, que perguntaram para ele o que ele fazia em tempos de calmaria. E ele falou, eu me preparo para a crise. Entendeu? Então, assim, ele está certo. Ele está certo. E o ser humano, não. A hora que ele calmaria, o que ele faz? Ele está investindo aqui, ele está comprando uma casa não sei aonde, ele está reformando todas as lojas. Agora, quanto ele está se preparando para a tormenta? Então, claro, o Covid veio. Ninguém esperava. Como veio o Covid, podia ter vindo qualquer coisa. Mas sofreu. Claro que sofreu. O problema não é que sofreu. O problema é o quão rápido você tomou decisões para resolver. Então, a velocidade nesse momento é muito importante. Quão rápido você foi para poder agir. Quem agiu rápido, teve menos baixa. Então, eu acho que é um pouco disso. Mas, falando de expansão, claro. Quem expandiu? Expandiu o digital. Expandiu todo mundo que estava no virtual. E em cima de quem? Em cima de quem não estava preparado para o virtual. Não é? O virtual já é realidade desde 2000, porra. É. Foi, assim, na minha opinião, foi só um choque de realidade. Porque antes você tinha que ir ao médico, por exemplo. Hoje você não pode fazer a coisa online. Então, muda um pouco. Mas, não sei. Me parece que as pessoas estão querendo voltar ao normal logo. Eu tenho essa sensação, sabe? Mas, Ana, é o ser humano que quer viver normalmente. O ser humano quer sair na rua. O ser humano quer consumir. O que acontece? Está todo mundo enjaulado. O que acontece com um cachorro que você deixa... Deixa um mês o cachorro dentro de casa. Dia seguinte, abre a porta. Ele vai sair, que é um louco. Correndo para tudo quanto é lado. Subindo, descendo o muro. Ele vai sair. Claro. Ele vai ter medo. Porque ele está desacostumado. Ele primeiro vai olhar. Não sei. Aí, fala assim. Ah, ele estava retomando devagar. Claro que vai retomar devagar. Ainda não acabou a pandemia. Abriu antes de acabar. Agora, se a pandemia tivesse acabado de uma hora para outra, saiu a vacina. Pum! Eu acredito que o mercado fazia assim. Pum! Subia de novo e voltava. O que acontece? Não foi isso que aconteceu. Muitas marcas reabriram com o pessoal voltando. Então, está todo mundo pondo o pezinho, sabe? E a água do mar está gelada. Você não entra dando tipo... Você vai pondo o pezinho. Você vai um pouco devagar. Você tem um pouco de medo. Vai subindo. Entendeu? Você vai bem assim. Mas quem vai não voltar ao normal... Vai. Claro que vai. Principalmente é quando a vacina chegar. Claro que abre tudo. Então, eu acho que volta. Claro que volta. É o ser humano. O ponto de congruência é o ser humano. É a vontade do ser humano. Entendeu? E aí, Marinho, depois você... Hoje você internacionaliza marcas. É. Hoje eu... Basicamente portugal. É. Eu trabalho com expansão. Só que eu não faço só internacionalização. Na verdade, a minha empresa é uma empresa de internacionalização de marcas brasileiras para o mercado português. Hoje eu tenho um braço na Espanha, tenho um braço aqui na Inglaterra, tenho um braço na Itália também. Então, porque dependendo do mercado que essa empresa vier, ter um mercado mais aderente à empresa que me procura. Mercado de moda, eu não entro por Portugal, provavelmente. Muitas vezes eu entro pela Inglaterra, por Milão, pela Itália, por Paris, depende do segmento. Então, eu internacionalizo, mas eu crio novas marcas também. Nós já criamos nos últimos dois anos, criamos cinco marcas do zero, cinco franqueadoras do zero. Uma no segmento de hostel, outra no segmento de turismo, outra no segmento de alimentação. E sempre disruptivo, com a cabeça totalmente fora do comum, né? Procurando trazer uma cafeteria também, procurando trazer novidades, trazer diferenciais. E isso se torna uma franquia, porque expansão... Franquia é um formato de crescimento, né? É um formato de operação. Você pode ter franquias, você pode ter licenciamento, você pode ter multicanais, você pode ter um pouco, né? Ah, estou perguntando, na moda não entra por Portugal por quê? Porque o que é forte em Portugal é alimentação, turismo, sapato lá no norte, é muito mais produtivo, né? É muito mais produtivo. Ah, posso falar? Posso? Vou falar. É um país de produção. Fala, pode falar, claro. Portugal é um país super careta. Super careta. Você não, tipo, não é um lugar que entra em Portugal, por exemplo. É um país conservador, né, Nath? Ele é conservador. Muito conservador. Então, assim, não é um lugar de testar negócios. É um perfil ultra fechado. É? Então, assim, é um ótimo lugar para prestar serviço, por exemplo. É um ótimo lugar para você colocar sua base. Não, e colocar sua base, né? Coloca sua base. Coloca sua base na franqueadora aqui, lá em Portugal, os custos são muito fechados, né? Muito fechados. Os custos são mais baixos, né? Então, Portugal é um lugar de produção. É, é um lugar de produção. Coloca a empresa, coloca a base lá e vende para o restante da Europa. Até porque Portugal tem um mercado muito pequeno. Então, se a gente falar de um mercado de 12 milhões de habitantes, você vai falar em moda, você vai ter que começar a fazer grade de roupa, você tem que ter uma profundidade muito grande, e você não tem público o suficiente para produzir uma profundidade muito grande, entendeu? Portugal não te dá esse volume para você conseguir fazer produção. Se você for produzir mil camisas, é uma coisa. Se você for produzir 50 mil camisas, teu preço cai lá embaixo, teu preço, teu custo cai, teu sellout cai, você é muito mais competitivo. Só que 50 milhões de camisas, você não vai vender em Portugal, entendeu? Então, não é por aí que você tem que entrar pela moda, né? É, eu também chego em Portugal, assim, é turismo, né? Às vezes, quem tem que investir para vender para o turismo. Aí, sim, aí tem um grande mercado. E também tecnologia. Tecnologia, Portugal está um solo muito forte de tecnologia. Precisa ter uma ideia, em Lisboa, eles fizeram um hub, Google está lá, tem um monte de gente forte colocando o pé lá dentro, entendeu? Então, Lisboa está muito forte de tecnologia. É verdade, eles têm até aquela... Esse é um lugar que tem tudo, aceleradoras, eles estão construindo. É esse. Então, é perto de Oeiras, é perto de Oeiras, lá em Lisboa. E Portugal também é bom, assim, já foi bom, né? De investir, né? Você investia e deixava... Hoje já está um pouco caro. Fala de investir. Você está falando de ramo imobiliário, imagina, né? É, ramo imobiliário. É, inflacionou, já está inflacionado. Mas espera um pouquinho que ano que vem o ramo imobiliário vai dar uma caída. Quem investiu... Eu vejo muito português vendendo imóvel nesse momento. Por quê? Porque ele já percebeu que ano que vem vai cair. Então, ele está tentando vender agora, mas ele está vendendo ainda alto. Não é o momento de comprar. É o momento... Porque quem tiver que comprar, espera um pouco. Espera até ano que vem. Ano que vem, eu acredito, a minha aposta é que ano que vem vai estar muito bom para investir em imóveis em Portugal. Nesse ano, ainda não mais. E uma marca brasileira, assim, para ir para a Europa, o que ela precisa? Precisa... Vamos lá. Eu acho que assim, marca brasileira que ela foi... Primeira coisa, não é só para ir para a Europa, Ana. Vamos falar de expansão internacional, então. Primeiro, para você sair do país, você tem que saber que está preparada ou está no seu DNA uma internacionalização. Uma internacionalização não é uma situação. Olha, agora eu resolvi internacionalizar. Ou alguém bateu na minha porta e quer me levar para Portugal. Isso não é internacionalização. Internacionalização é... No meu planejamento estratégico, que já vem no meu five years plan, já vem há cinco anos, eu já previ aqui, daqui, tanto tempo eu ia internacionalizar. Então, eu já fiz o planejamento e Portugal é a minha primeira internacionalização. Beleza, eu tenho um planejamento de internacionalização. Então, eu estou indo para lá porque eu me planejei. Não é o que as empresas fazem, tá? Eu vou te falar de cadeira. O que o pessoal faz é o seguinte. Ah, alguém bateu na minha porta e quer levar minha marca para Portugal. Então, o que acontece? Ela não está nem preparada dentro de casa para internacionalizar. Imagina só, o departamento de... O que o departamento de marketing de uma marca brasileira que não se preparou para internacionalizar sabe do comportamento do português. Ele tem que saber. Porque se ele não souber o comportamento do português, ele vai quebrar a cara aqui, lá em Portugal. Como vai quebrar a cara se não souber do inglês? Eu estou aqui na Inglaterra e não adianta. Você vê que o comportamento da inglesa, eu tenho percebido muito, é muito diferente do comportamento da portuguesa. Que é muito diferente do comportamento da brasileira. Da latina, né? Primeira coisa que a empresa tem que fazer é se preparar na franqueadora, no seu país de origem, antes de sair do país. Saber se a internacionalização está no DNA, está no planejamento dela. Se estiver no planejamento dela, ela tem que começar a se preparar para sair. Antes de sair. Então, essa é a primeira brincadeira. Primeiro passo de tudo, antes de qualquer coisa. E em Portugal, como que é para o brasileiro, assim? Porque eu acho que tem gente que tem curiosidade de saber isso, sabe? Como que é para o brasileiro? Depende do brasileiro. Eu acho que... E é verdade, eu não estou brincando. Depende do brasileiro. Porque você tem aquele brasileiro que não deu certo no Brasil e acha que vai vir para cá e vai ganhar em euro. Então, esse cara, ele vai para Portugal com uma cabeça diferente. Vou para Portugal, se eu trabalhar de Uber e eu conseguir não, eu consigo alugar um negócio em um lugar de 400 euros, eu vou viver bem. Não é que ele vai viver bem, ele está vivendo melhor do que ele vivia no Brasil. Ele tem mais oportunidade de conseguir viver. Só que ele não está vivendo, ele está sobrevivendo, que é diferente do que viver, né? Vamos para lá. Ele está sobrevivendo. Porque o que ele fez? Ele não está conseguindo sobreviver no Brasil, ele vem para cá, ganha, sei lá, o salário mínimo é 580, ele ganha uma média de 800, aí a mulher dele ganha mais 800, aí ele fala assim, ai, nossa, agora eu vivo bem. Não é que ele vive bem. Ele consegue pagar um aluguel, ele paga um aluguel de 500 euros num apartamento de um quarto um pouco mais alfaçado, ele ganha um carrinho anti-velho, ele compra um carrinho 2007, 2005, paga 3 mil, 2 mil euros. Então, ele consegue viver. Coisa que no Brasil ele não consegue. Se ele ganha um pouquinho mais do que o salário mínimo, ele não vai conseguir viver, não consegue pagar aluguel, não consegue nada. Então, esse cara fala assim, estou vivendo super bem. Não está, ele está sobrevivendo super bem, né? É diferente. Agora, se você tem um padrão no Brasil, um padrão no Brasil, você quer vir para cá ainda em fase, para ir para Portugal, ainda em fase de produção de dinheiro, fazer dinheiro, gerar dinheiro, é muito difícil, porque em Portugal você não gera dinheiro. É muito difícil você ganhar dinheiro em Portugal. É muito difícil. País muito pequeno, pouco volume, uma briga ferrenha. O português é muito fechado entre os portugueses. Então, você é um brasileiro, você tem que afurar isso. É bem difícil, não é fácil. E eles têm uma relação com o dinheiro diferente do Brasil. É um velho continente, né? É um continente que passou por duas guerras, tem dois pós-guerras. A relação que eles têm com o dinheiro é diferente do que a relação que o brasileiro tem com o dinheiro. O que o brasileiro tem com o dinheiro é uma influência americana, né? É a influência do consumo. O português, não. É assim, eu compro se eu preciso. Se eu não preciso, eu não compro. Não tem venda por impulso. Eu só compro se acabou. Acabou, meu celular caiu, quebrou, vou comprar outro. Eu só não vou comprar porque saiu o iPhone XYZ ou Master Blaster que dá cambalhota. Então, essa relação é muito diferente. Então, esse cara que vem pra cá pra produzir dinheiro, que ainda é em fase de trabalho, sem muita reserva, mas que vem de um padrão bom do Brasil, ele sente um baque muito forte. E tem um outro brasileiro que vem pra cá, que é assim, eu já fiz a América, eu tenho cinco, seis, dez imóveis alugados, eu tenho um fundo de investimento, uma boa carteira, e, puta, essa carteira me dá por mês sete, oito, dez mil euros por mês. Esse cara vai viver bem, mas não em Portugal, vai viver em qualquer lugar do mundo, né? Vamos ser sinceros. Então, você tem esses três tipos de brasileiros que estão migrando pra cá. O de base, que chega, não, Portugal me dá a opção, claro que o Brasil não dá a opção pra viver com um salário muito baixo. Portugal dá. E pra ele tá ok. Tem esse cara do meio, sofre mais. E o cara de cima não tá nem aí, se ele estiver aqui, ou se ele tá na Espanha, ou se ele tá em qualquer lugar, ele vai gastar dinheiro, entendeu? Então, são esses. Fala mais um pouquinho de expansão aí pra... Vamos voltar lá pra trás, o que eu tava falando de expansão, porque a gente acabou indo pra internacionalização. Indo pra internacionalização. Então, o que acontece? Expansão começa, eu acho que... Primeiro, é pra ele saber se tá no seu DNA, entendeu? Tá no seu DNA, tá no DNA da tua empresa, expandir. Então, eu preciso expandir, ok? Beleza, se abriu, agora eu vou começar a fazer o trabalho de expansão. Primeira coisa que você faz, um bom planejamento de expansão. Expansão é estratégia, expansão não é venda. Não adianta colocar pessoal de perfil de venda, pessoal com perfil de consultor de campo pra fazer a expansão. Esse cara tem que ser estrategista. Estrategista é, eu vou jogar o war. Eu vou abrir os mapas e eu vou começar. Olha, onde tem meu público, onde tem meu target, como é que eu ganho meu target, quantos porcento eu ganho daquele mercado, quantas lojas eu vou ter pra uma não canibalizar a outra. E eu vou mapear o país inteiro. Começa a mapear cidades e começa a abrir normalmente em Aspiral. Tem gente que não faz isso. Mas eu acho que é uma loucura. Você tem que abrir em Aspiral. Não adianta você abrir em São Paulo e abrir no Acre. Quer dizer, só o que você vai pagar de passagem aérea pro cara ir pro Acre, dar suporte pra uma loja que te paga royalties desse tamanhinho, você vai receber muito menos do que o royalties que ele te paga. Então, você tem que abrir em Aspiral. Então, é uma estratégia de guerra. Como é que eu vou crescer? Como é que eu vou ganhar mercado? Então, esse é um estrategista. O cara de expansão tem que ser um estrategista. E aí, ele tem uma equipe embaixo dele que faz essa estratégia virar números. Entendeu? Essa estratégia virar. Aí, o que acontece? Nós estamos falando disso aqui da parte da franqueadora. Só que tem a parte da avaliação do franqueado, que é uma parte importantíssima. Importantíssima. O cara chega pra você e fala assim, não, eu tenho dinheiro, eu quero comprar tua marca. Quero comprar pra, sei lá, pro Shopping X. Normalmente, se esse cara da expansão for muito vendedor, ele vai vender. Por quê? Porque ele tá querendo saber da comissão dele e da meta. Você entende? Então, a avaliação passa por uma parceria muito forte com o RH. É uma avaliação do perfil. É você entender que o que importa, não é se esse cara só tem o dinheiro, é se esse cara tem perfil pra operar a sua marca e falar em nome da sua marca naquele shopping. Ele é o representante da sua marca naquele shopping. O dinheiro, você só precisa saber se ele não é... Como você faz uma análise de crédito. Eu faço uma análise de crédito. O cara não vai ficar devendo pra mim. O cara não vai ter problema pra investimentos em marketing. Mas o perfil dele em operar a sua marca é muito mais importante do que o bolso dele. Porque esse cara vai falar em seu nome. Esse cara vai falar. Uma hora você vai ligar a televisão e esse cara tá falando não, porque eu sou o dono da marca aqui no mercado de BH. E ele é. Ele é o dono da marca. É como se alugar a tua casa. Você tem um contrato de 36 meses. Esse cara manda na tua casa os 36 meses. Fim de papo. Entendeu? É a mesma coisa. Então, esse cara tá falando. Então, você tem que escolher esse cara. Esse cara tem que fazer sentido. Ele tem que ter o DNA da marca. É muito mais fácil você ensinar umas planilhas de Excel pra esse cara do que ensinar ele a amar a marca, ter o DNA e falar a tua língua. Por isso que a Tiri Bins cresceu, que ela cresceu. Porque a gente falava muito mais não do que sim. Muito mais não do que sim. O que importava pra gente não era o bolso só do cara. Era o cara sentar na nossa frente, se eu olhar o olho dele, o olho dele brilhar, encher de lágrimas. Porque a Tiri Bins era a oportunidade da mudança de vida da Enem. Então, esse cara fazia sentido pra gente. Esse cara ia dar vida pra trabalhar lá dentro. Ele não ia medir esforços. Você entendeu? Então, aí você consegue fazer uma expansão consolidada. Você consegue expandir com seus pés muito bem assentados. Tanto é que hoje a Tiri Bins tá um turnover baixíssimo de franqueado. franqueado que tem 30, 35 lojas e que já estão há 20 e poucos anos na marca. Porque é muito mais fácil você conversar com uma pessoa que tem várias lojas do que você conversar com cada pessoa. Perdeza. Querendo ou não ter relacionamento. Imagina se a Tiri Bins tivesse 950 franqueados como ela tem 950 lojas. Quem vai falar com isso? Vira uma reunião de condomínio. Na verdade, não é nem uma reunião de condomínio. É uma reunião de, sei lá, partido político, uma assembleia. Não dá. Então, hoje a Tiri Bins tem 200 franqueados para 950 lojas. Então, você tem franqueados que estão crescendo... Esse trabalho de marca sempre foi muito forte. Tipo, as pessoas têm que ser apaixonadas por aquilo. Então, era o quê? Acho que um pertencimento que vocês trabalhavam, que é um amor. É assim. A marca é a representação... Na Tiri Bins, pelo menos, a representação das pessoas que estão lá dentro, que encabeçam a marca. É a persona, né? Qual é a persona? Se você parar, fechar os olhos e pensa na PepsiCo, quem é... Se você fechar os olhos, quem é o cara da PepsiCo? Quem é... É um cara mais yuppie, não sei o quê. Agora, quem é o cara da Fanta? É mais teenager, mais teen, mais moleque, mais garoto. É a persona. Quando você desenha a persona e você sabe quem é a sua marca em forma de pessoa... Faz essa pergunta. Olha que louco isso aí. Ah, eu gostei muito disso. Sabe o que acontece? Você começa a descobrir com quem ela fala, com quem ela se relaciona. A sua marca, ela é antipática? Ou ela é com... Ela é simpática ou ela é antipática? Ela senta numa mesa pra comer com pessoas de baixa renda ou não? Ela... Você entendeu? Personifica. Fala... Primeira coisa que eu pergunto pro... Vamos personificar a tua marca? Se tua marca fosse uma pessoa, quem seria? Com quem? O que ela comeria? O que ela fala? O que tem a ver? Né? Então, aí você começa a entender. Aí você começa... Isso abre tanto a tua cabeça, na hora que você sabe quem é tua marca, como uma pessoa, porque você começa a se perguntar. Porra, eu preciso fazer não sei o que. Espera aí, ela usaria isso? Não, não usaria. Ah, ela comeria isso? Não, não comeria. Então, você não traz pra dentro. A Jéssica perguntou aqui, a persona tem a ver com o dono do business? Oi, Jéssica. A Jéssica é uma grande empresária aqui que tá crescendo horrores aqui, aqui na Europa. E muitas vezes tem. Não deveria, mas muitas vezes tem. Porque ele se projeta no final das contas. Na verdade, o dono do business, ele cria um business que tem a cara dele. Ele procura criar o business que tem a cara dele. A não ser que ele é muito financeiro e ele cria um business só pra ganhar dinheiro. Mas quando o cara é o apaixonado e é o tipo Caíto, ele cria o negócio que é muito a cara dele. Então, é... Ó, quer ver? Eu vou contar uma história que o Caíto nem sabe disso. Engraçado. Mas os designers sabem. Quando eu tava lá, eu fui diretor por 15 anos da marca e quando os designers entraram, os designers foram trabalhar debaixo do meu departamento. Eu era diretor de marketing na época. Expansão e marketing. Porque eu sou designer, então o marketing tava comigo. Olha que doideira, que engraçado. Ele pediu pros dois designers que estavam lá dentro desenhar a cartela de cores, que seria uma cartela de cores de óculos. Cartela de cores de óculos só da Tire Beans. Especial da Tire Beans. Aí o que acontece? Os moleques fizeram a primeira cartela e levaram pra ele. Ele... Não, não é nada disso. Passou mais uma semana, fizeram a cartela e levaram pra ele. Não, não é nada disso. Os moleques deram pra ele e falaram assim, ó, nós estamos desesperados, a gente não tá acertando, a gente não sabe o que fazer. Falei, faz o seguinte. Todo dia que o Caíto chegar aqui, que ele passava e cumprimentava todo mundo. Ele passava em todos os departamentos falando oi e tudo mais. E o Marcel, que hoje é o gerente geral aí dos designers, que era meu estagiário naquela época, ele vai lembrar disso. Eu falei pra eles, faz o seguinte, todo dia o Caíto entra aqui, olha as cores da roupa dele e as cores do tênis dele. E começa a fazer a junção das cores e faz a cartela. Eles ficaram os dez dias fazendo isso, levaram a cartela pro Caíto, Caíto, a cartela tá ótima, mas essa cartela tá maravilhosa e não sei o quê. É isso, entendeu? É isso. No final disso, você personifica, né? Quando eu fui fazer a cartela de cor da Ana Marques online, e quem internacionalizou meu nome foi o Marinho, hein, gente? Eu era Ana Marques gestão, lembra? Lembro, claro. Eu falei que Ana Marques gestão era meu superego, sabe? É verdade, é verdade. Ana Marques gestão era meu superego. Aí, quando... Aí, na época, né, eu queria trocar de nome, eu tinha ido pro... Eu tinha sido convidada pro Instaclub aí em Londres. Porque Londres... Uma das coisas que eu mais gosto em Londres é essa história dos clubes, sabe? Porque no clube é um lugar de fazer networking, aquela galera que tá lá é a sua galera. Eles já segmentam a coisa por interesse mesmo. É, por frequentador, né? É. Ah, então, lugar em Londres, Sorrow House, que você tem que ir. Não vai ter um jeito de você ir lá, você vai amar. Tá bom, quero conhecer. É, só a galera de cinema, marketing, só a indústria criativa. Super, me passa. Sorrow House. E aí, quando... Assim, aí a gente... Eu queria trocar... Eu tinha sido convidada pro Instaclub e eu precisava de um nome que pudesse falar de inglês. Porque Ana Marques, gestão é gay, né? Tem um gay que eles não têm esse som. E aí eu procurei, procurei, procurei. Falei, ah, quer saber? Vou mandar um WhatsApp pro Marinho. Em cinco minutos, ele falou, Ana Marques online, lógico. Não tem muito segredo também, Ana Marques. Eu fui muito criativo. E a minha cartela de cor, quando eu escolhi, eu fui lá no meu guarda-roupa, olhei... Ó, tá vendo? Porque eu tive que desapegar muito agora quando eu vim, né? Porque eu tava em Londres, morei um ano. Tava muito colorida, né? Aí eu separei, assim, eu escolhi minhas melhores roupas, trouxe, deixei algumas em Londres mesmo, na casa de uma amiga. E aí eu falei assim, agora eu vou escolher as cores da Ana Marques online. Fui lá no guarda-roupa, tudo vermelho, quase tudo vermelho. Aí eu peguei uma foto minha, coloquei num gerador de... Tem uma ferramentinha, né? Gerador de paleta. Coloquei a foto, levantei a paleta daquelas cores, falei, é isso aqui, gente. É tudo vermelho mesmo. Essa aqui é a Ana online agora. É, você assume. Você tá construindo uma marca, né? Você tá construindo um brand, né? É. É isso aí. E, sabe o que acontece? Pra você crescer, você ter uma marca muito bem definida, um brand muito bem posicionado, é importantíssimo. Primeiro que, assim, você conhece alguém que vai atrás do, sei lá, me fala uma marca qualquer, óculos, salto de pirapora do Josézinho. Agora, o pessoal vai atrás de uma Fuel, vai atrás de uma Chili Beans, o pessoal vai atrás de uma Luxótica. São marcas que se fortaleceram, marcas que se posicionaram. Onde você fecha os olhos e consegue enxergar quem é a marca. Né? E é uma construção, né, Marinho? Eu tenho falado muito aqui, porque eu tô fazendo essa semana de live, eu vou fechar os meus melhores amigos no Instagram. E aí, quando eu fui criar um produto digital pra mim, porque quando veio a pandemia, eu falei, quer saber, vou realizar meu sonho, vou focar e fazer um produto digital pra mim. Aí, pensei, curso? Falei, tá muito dentro da caixinha, não é isso que eu quero. E aí, eu pensei que eu queria uma coisa, assim, mais dinâmica, que eu pudesse realmente conversar com as pessoas, porque meus clientes viram meus amigos, sabe? Sim. Eu sou amiga dos meus clientes. Então, eu pensei em trazer justamente isso, com essa pegada, pro meu close friend. Então, tipo, quem estiver lá dentro, eu vou conhecer essa pessoa, eu vou ajudar a construir a marca digital da pessoa, ou trabalhar a imagem dela, sabe? Então, eu quis fazer com essa pegada mesmo, e também de poder, por exemplo, apresentar as pessoas, sabe? Tem também muito interessante. Outra coisa que eu pensei, foi, foi assim, eu vou ter pessoas, eu vou disponibilizar a minha equipe, sabe? de tráfego, de montar arte, de mexer num site, pra quem estiver lá dentro e quiser consumir um serviço só. Você não, vamos dizer, eu quero só fazer um, então, eu quero construir a minha marca ali, eu preciso só de gente que faz algumas artes pra mim. Você vai oferecer uma estrutura. Eu vou oferecer essa estrutura. Então, você vai ter a oportunidade de usufruir dessa estrutura, de contratar, sem ter que, sem ter esse trabalho todo, sabe? Super legal, super legal. Muito, é um modo de expandir. Então, você vê, expansão, você tem milhões de formas de expansão. Você pode expandir em quantidade de lojas, você pode expandir em quantidade de pessoas consumindo tua marca, você pode expandir como licenciado, você pode expandir como multicanal, mas um não anula o outro, um não anula o outro, entendeu? Mas eles acabam se complementando, eles acabam se complementando. Ó, a Jéssica está fazendo uma pergunta muito legal, porque eu acho que passa muito por isso a expansão também. Como é que a Tilibins ganhou cara de incorporação, evolução da empresa familiar? Nós começamos como uma empresa familiar, a empresa sempre foi do Caíto, mas uma empresa familiar, muito roots, né? Ela começou e andou muito tempo como uma empresa familiar. A gente só começou a fazer essa migração quando a gente, no planejamento de cinco anos, a gente começou a definir nossos objetivos e metas. Quando a gente começa a definir os objetivos e metas, eu não estou falando quantidade de lojas ou faturamento, que é o que a maioria das pessoas fazem, né? A minha meta é vender tanto, minha meta é ter 300 lojas. Não. Meta é, eu preciso ter um departamento de mais não sei do que, porque eu quero alcançar mais isso, eu preciso ganhar mais market share, eu preciso ganhar mais penetração no mercado, eu preciso bater um pouco mais em frente com esse e esse consumo, esse e esse concorrente que está vindo pelas tabelas, é a estratégia. Aí a gente começou a perceber que a gente precisava se profissionalizar. E começamos a fazer um trabalho de profissionalização de dentro para fora, primeiro nas bases e na estrutura, primeiro de logística, segundo de abastecimento, de abastecimento da compra do produto para o Brasil, trazer de uma outra forma, melhorar, profissionalizar o modo desse produto chegar dentro da nossa casa, embalado, com menos quebra, com menos risco, com menos percentual de quebra. E a gente começou a sair de dentro para fora, até que chegou o momento que a gente pegou, a gente começou a trazer mais profissionais do mercado, mais gabaritados, que a empresa familiar tem mania de trazer, olha, eu tenho um amigo que faz mais ou menos isso, traz aí, não sei o quê, a gente profissionalizou o RH, e a partir disso daí o RH começou a contratar diferente, a gente começou a contratar pela Michael Page, pela também da, como é que era o nome da outra, que era super legal, que até hoje ela que contrata para a Chiribins, que é de um amigo nosso, putz, me esqueci, desculpa, Alan, putz, você vai em Mind Search, Mind Search, uma grande, grande empresa de captação de executivos, então ele começou a buscar executivos mais profissionais, esses caras vindo para dentro de casa, eles trazem a profissionalização, eles exigem mais a profissionalização, e nós colocamos um conselho consultivo e administrativo, então o conselho teve que ser, aí teve que ter um processo de construção de um conselho consultivo, hoje eu faço parte do conselho consultivo da Fuel, Iwer também de marca, Parfui, do conselho consultivo da Chiribins, dos 15 anos, isso é muito importante, muito importante, porque o conselho consultivo começa, ele tem uma base, ele tem uma estrutura profissional muito séria, e aí você começa a exigir dos seus departamentos que eles se profissionalizem, você faz com que a tua base cresça, quem se profissionalizar fica, quem não se profissionalizar infelizmente sai, e é assim que funciona, não tem por onde fugir, e aí profissionalizando você consegue expandir, senão você vai virar, você vira uma bola de neve, vira um samba do crioulo louco, entendeu? Saca? A Jessica, a Chiribins não tem ações, porque ela é inteira 100% do Caíto, entendeu? O Caíto é 100% dono da Chiribins, então não tem ações no mercado, senão eu já tinha comprado umas também, Você investe em ação, assim, de empresa menor? É assim, o que você chama mexer em ação? Ah, se você compra a ação de small cap, se você investe assim? Depende, eu invisto em empresas que eu boto fé, por exemplo, por exemplo, a empresa é pequena, eu percebo que ela vai ser uma boa startup, ela vai andar, então aí eu sempre tenho um percentual aqui de uma, um percentual da outra, entro e eu entro como, mais no conselho consultivo, eu entro como consultivo também, porque você coloca, você coloca o esforço lá dentro, você tem que estar mais, participar de alguma forma nas decisões, né? Então isso é muito importante, uma vez que você investe na empresa de alguma forma, você participar do conselho consultivo, porque aí você está dentro das estratégias, você pode contribuir, você pode trazer know-how para elas também, entendeu? Isso é muito importante, entendeu? Isso é muito importante, você está lá. Então assim, quem tem, eu recebo muito, eu recebo muito perguntas assim, no meu direct, ah, eu tenho uma empresa pequena, eu queria muito expandir, como que eu conseguiria investidores para isso? Você não precisa de investidores para expandir. Essa é a pergunta que eu recebo muito no meu direct. Ó, então começa por aí, o que eles estão querendo falar, eu acho que eu sei o que eles estão querendo dizer, como é que eu encontro pessoas para comprar uma franquia para operar, é isso que eles querem, eles querem pessoas para comprar a franquia. Investidor, não cresça com o investidor, investidor não é o franqueado, o franqueado não pode ser investidor. Se ele for investidor, ele não vai ser operador. Se você é uma marca de varejo, você precisa ter operadores. Investidores investem em bolsa, investem em, fazem fundos, em fundos, eles fazem carteiras de investimento, investidor vai com isso. Franqueado compra a franquia. Então o que ele vai fazer, é investir uma parte do dinheiro dele para comprar uma franquia, porque ele vai trabalhar nessa franquia. Bom, então o que eles estão procurando são pessoas para comprar franquia. Como é que você encontra isso? Principalmente, fazendo um bom valor de marca, aparecendo como marca, e quanto mais você crescer, mais pessoas interessadas em te comprar, você vai ter. Franquia se vende na loja. Ponto. Coloca isso, coloquem isso na cabeça. Franquia se vende na loja. Franqueado que está feliz com a operação, ele vai vender a tua franquia para alguém que vai... Porque a pessoa vai bater na loja para perguntar. Ai, você é um franqueado? Ai, que legal, queria comprar uma franquia. É legal. Esse cara que vai falar. Não, a franquia é super legal, me deu super bem. Pronto, ele vendeu para você. Esse cara vai bater na tua loja. Vai bater na tua franqueadora. Então, franqueado satisfeito, operando bem, é quem vende franquia para você. Entendeu? É esse cara. Então, você tem que tratar muito bem da tua rede, fazer esse cara ganhar dinheiro, fazer teu franqueado ganhar dinheiro, deixar ele ter voz, deixar ele falar, ouvir esse cara, sabe? Faz o seu conselho, faz um conselho de lojistas, de franqueados, ouve esse cara, ouve, esse cara está na loja, ele sabe o que ele está pedindo. Muitas vezes ele fala um monte de besteira, mas o franqueador também fala. Mas aí o ser humano fala besteira, não é franqueado ou franqueador, mas ouve, constrói. A formatação não é top-down. Não é o dono que formata e manda para baixo. A formatação é feita por todos os franqueados que vão trazendo os inputs que o consumidor está dando para ele e aí você vai colocando isso tudo no mesmo batedor e vai bater tudo e vai formatar a franquia. A franquia da Tirobismo não foi formatada por mim, pelo Caíto, pela Vanessa, não, foi formatada pelos franqueados que entraram e trouxeram seus inputs. Entendeu? E aí o Caíto teve a genialidade e a humildade de pegar a equipe dele, eu, Vanessa, e ouvir tudo isso e fazer isso virar ações. Entendeu? Aí é que está o negócio. Isso sim é uma formatação. A formatação é feita pelos franqueados junto com a franqueadora, quando a franqueadora dá poder de voz aos franqueados e sabe filtrar o que é besteira e o que não é e o que tem valor. Isso aí você formata. É assim que você formata uma empresa. Entendeu? Porque o resto é processo. O resto é processinho. Entendeu? Como é que eu mando esse óculos para lá? Ele vai de ônibus, ele vai de trem, ele vai de avião e vai de drone. Isso é processo. Isso não tem muito segredo. Entendeu? Agora, esse conceito é o que é você expandir a tua empresa. Porque esse franqueado que está com você, ele vai crescer. Então, quando você sai, quando você chega no final do ano, você tem franqueados dentro da rede já com planejamento de crescimento. Você já sai com 20 lojas vendidas para crescer para dentro dos teus franqueados. para dentro da tua rede. Que é muito mais fácil você vender para esses caras do que vender para um cara novo. Para um cara novo, você tem que buscar. Você tem que demorar, avaliar tudo. O cara que está dentro, você já conhece. Dá poder para esse cara crescer. Entendeu? Por isso que você cresce muito mais rápido dessa forma. Entendeu? Os caras são muito mais rápidos, sim. Saca? Então, é tudo isso, sabe? É expansão. É isso, sabe, Ana? Expansão. É você... Putz, é você saber que você tem um time. Você está jogando junto. Tira o top-down, sabe? Para com isso. Tem ninguém que sai... Sabe o que eles fazem? Pega um monte de vendedor com o cara que vem do mercado imobiliário, do mercado de shopping e coloca no departamento de expansão e põe isso para vender franquia. Eu acho que... A conclusão que eu chego é justamente... O mindset tem que ser diferente. E quando você vai falando isso, me vem muito justamente isso que eu falo do digital, sabe? Não é do dia para a noite. É uma construção. É uma construção de nome. É uma construção de marca. É uma construção de audiência. De relacionamento. De relacionamento. E uma coisa que eu percebi muito aqui com o pessoal que eu estou falando das lives, tanto no digital e você falando aqui no físico também, é justamente esse relacionamento. E até que você cria esse relacionamento, não é do dia para a noite. Ana, tem uma frase que eu gosto muito. Quem toma café não é CNPJ, é CPF. Quem toma cafezinho é CPF, não é CNPJ. O que eu quero dizer com isso? Empresa não é feita só de CNPJ. Empresa é feita de vários CPFs. Então, se você não tiver relacionamento, você não tem uma empresa. Entendeu? Se você não tiver relacionamento, se você não tem uma rede de franquias, você não tiver relacionamento. Esquece isso. Entendeu? Sim. E aí, vou... Mari, vamos caminhando para o finalzinho. Deixa eu só falar com o pessoal aqui, com o seu pessoal que está aqui. Então, eu estou fechando os meus melhores amigos. quem quer trabalhar a sua rede social, o seu Instagram, transformar, né? Construir essa audiência, trabalhar imagem, nome. Eu tenho muita facilidade em trabalhar com pessoas, com a pessoa mesmo. E a live vai acabar, a minha equipe está aqui. Fala quanto tempo a live vai acabar. Faltam sete minutinhos. Deixa eu explicar só um negócio. A Liara está perguntando o que é CPF que é de Portugal. CPF é o CAI. É o número da empresa. Desculpa. E é o LIFE. CPF é o LIFE. CPF é o LIFE. E o CNPJ é o CAI. CNPJ é o número da empresa. Essa é a relação. É. Essa é a... Então, assim... E aí, quem quiser vir trabalhar, eu vou... Então, eu vou estar junto. Eu vou relacionar. Vai estar dentro de um... A gente vai estar dentro de uma conta de Instagram. vai ter lá. Conteúdo. Então, conteúdo diário. Mas o legal mesmo é que eu vou ajudar a montar as estratégias. E aí, as pessoas falam Ah, você vai separar isso por grupo? Como que vai ser? Então, eu não... Eu pensei nesse primeiro lançamento fazer uma coisa menor e trazer gente para poder... Realmente, eu conseguir ajudar e ser caso de sucesso. Sabe? Foi isso que eu pensei. Super legal. E você está convidado para o meu close friend. Prazer. Prazer. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Muito prazer. Claro que sim. Eu morro de vontade de lançar o Marinho, né, Marinho? Eu sempre quis lançar, né? Lembra? Sempre quis lançar o Marinho. Então, pronto. Estou aqui para isso. Estou aqui. Aproveita para lançar. Agora que eu estou mais magro. Porque se não, eu estou muito bem confiado antes. Ah, que legal. Marinho, vai vir para o close friend. Nós vamos construir uma... Construir aí uma audiência bem legal e vamos te lançar, hein, Marinho? Vambora, vambora. Vai ser um prazer, sim. Vai ser um prazer. Eu acho que assim... Acho que a gente tem que conscientizar, sabe? Eu acho que a franquia passa por conscientização. Muita gente querendo fazer franquia sem entender o que é franquia, entendeu? Sem entender o que é... O que ele está fazendo. Ele está usando a franquia para ganhar dinheiro. Não está usando a franquia para ter uma relação, para ter um relacionamento, para ser algo construtivo, saca? Então, tem que pensar. Expansão é isso. Expansão é conscientização. Ah, a Adriana passa. A Adriana está perguntando cadê seus vídeos no YouTube, Marinho? Olha... A gente fazia muita live, né? Fazia, fazia. Fazia, mas aí todo mundo começou a fazer live. Eu falei, não, calma. Espera aí. Eu gosto de fazer o que as pessoas não fazem, entendeu? Mas eu vou fazer. Eu vou começar. Agora eu vou voltar. Eu estou com uma agência. Eu contratei uma agência agora para trabalhar meu brand. E comecei já a fazer um trabalho com eles aí. Acho que mais um, dois meses aí vão aparecer várias... Vão começar a aparecer muita coisa por aí. Entendeu? A Adriana está agradecendo. A Adriana é portuguesa. Acompanhou a gente que a live toda. Obrigada. Obrigado, viu? Obrigado, Ana. Obrigado. Obrigado por debater esse papo. Eu estou à disposição. Quantas milhões de vezes você quiser para falar. Seja de franquia, seja de expansão, seja do de brand, seja do que você quiser. A gente está trocando ideia, né? Vai bater no papo. Acho isso tão legal. E franquia é isso, né? É bater esse papo mesmo. É, eu acho... Eu estava meio assim também. Está todo mundo fazendo live. Está todo mundo fazendo live. Aí depois, sabe o que eu pensei? Eu pensei que assim, ó... Segmentou muito a audiência. Então, a gente faz live e vai ter várias pessoas que vão querer ouvir a gente. E pronto. A gente não precisa ter mil e quinhentas ou dez mil ou vinte mil ouvindo a gente, né? É verdade. A gente está conversando, trocando ideias. É clusterizado, né? As coisas começam a clusterizar. Na verdade, é a democracia, né? Fica quem quer, quem achar que a gente tem conteúdo para oferecer. E eu acho que é muito disso, né? É o respeito. Esse respeito é muito legal. E essa é uma das minhas paixões da internet que eu acho que democratizou muito, sabe? Então, se você acredita e tem seu público, vem que a coisa acontece. É, mas é muito isso mesmo. É muito isso. Você vê, eu estou com quase trezentos mil views no YouTube. Pô, é legal. É um puta número, assim. Isso sem fazer força. Eu não faço live. Eu faço dificilmente. Eu ponho, não sei o quê. Então, agora eu vou começar a trabalhar isso mesmo. Vamos começar a bater um papo aí. Principalmente para franqueados. porque eu quero falar muito com o franqueado. Isso vai ser legal. Vai ser legal. Vai ser ótimo. Né? Muito obrigada. Helena. Obrigada, minha querida. Obrigado, minha querida. Boa noite. Mari ficou acordada e até tarde. A Jéssica e a Jéssica. Aqui, é. Aqui já são uma hora da manhã. Mas você vai ficar acordadão. Fica tranquila. Querida, obrigado. Obrigado por estar com Deus. Valeu. Obrigado pelo papo, tá? Tchau, tchau. 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 Tchau.